E de acordo com a lei eleitoral, nenhum candidato pode ser detido ou preso, salvo em caso de flagrante delito. A medida é chamada de imunidade eleitoral e começa a valer 15 dias antes do pleito. Confira agora as atividades de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã, 25 de setembro. O candidato do PSD, Belivaldo Chagas, à noite faz carreata na zona norte de Aracaju. O candidato, doutor Emerson do Rede, pela manhã faz panfletagem na capital, à tarde concede entrevista a uma emissora de rádio e à noite grava para mídias sociais. O candidato do PSDB, Eduardo Amorim, pela manhã concede entrevista a uma emissora de rádio, grava programa eleitoral de rádio e se reúne com entidades de classe. A tarde faz mini carreata em estância. A assessoria do candidato do PSL, Eduardo Cassini, não enviou sua agenda. A candidata do PSTU, Gilvani Santos, pela manhã faz panfletagem em Carmópolis e concede entrevista a um portal de notícias. A tarde se reúne com apoiadores em Carmópolis e à noite visita apoiadores. O candidato do PSOL, Márcio Souza, pela manhã grava programa de TV. A tarde faz caminhada em Itabaianinha e à noite caminhada em Estância. O candidato do DEM, Mendonça Prado, pela manhã participa de reuniões e à tarde faz mini carreata na zona sul de Aracaju. O candidato do PMN, Milton Andrade, pela manhã visita empresa na capital e à tarde famílias sem teto aqui na capital. À noite visita lideranças e faz transmissão em rede social. O candidato Valadares Filho, do PSB, pela manhã faz panfletagem em Aracaju. À tarde participa de mini carreata na zona oeste da capital e panfletagem também aqui em Aracaju. À noite faz mini carreata na zona oeste da capital.